Boa tarde, Felipe. Antes de mais nada, acho que seria interessante até entender como é que vocês estão... como é que está o nível de confiança do Botafogo para essa sequência de campeonato. A melhor campanha, 70% de aproveitamento, e acho que isso faz sim do Botafogo o time a ser batido entre o grupo de vocês. E a gente já desperta também os olhares do outro grupo, que por enquanto cada um tem que se importar com o seu, mas imagino que todo mundo já peça um pouquinho lá na frente, já vai olhando o adversário. Como é que está esse nível de confiança de vocês nesse momento? Boa tarde. A gente está bem satisfeito com o nosso desempenho no campeonato até agora. É importante estar confiante, estar sempre elevando esse nível de confiança, mas sabendo que cada jogo é cada jogo, cada jogo tem sua história, né? E amanhã contra o Lubertense vai ser um novo jogo, uma nova história. Acho que é entrar focado e ser humilde, né? Respeitar o adversário, mas sabendo que dentro da nossa casa, onde a gente tem um retrospecto bom, é a gente que manda. Então, a confiança é boa, mas também tem o seu limite. Quando você fala de retrospecto bom, o Botafogo está invicto jogando em casa. Dois empates, três vitórias. Imagino que deixa o adversário, já oferece uma barreira a mais também para o adversário. Com certeza, acho que eu particularmente quando vou enfrentar um adversário na casa dele, que ele está invicto, sofre poucos gols em casa, eu já fico preocupado, sei que vai ser um jogo difícil. Então, aqui, com certeza não vai ser diferente. Todos os adversários que vêm enfrentar a gente aqui, com certeza devem ter essa preocupação também, né? Por a gente estar invicto em casa, acho que, se eu não me engano, sofremos um gol só, que for o primeiro jogo aqui contra o Bragantinho. Então, é saber aproveitar essa vantagem aqui e dar uma pressionada no adversário, né? Porque, se o retrospecto é bom, a gente tem que saber levar isso ao nosso favor. Outros dois dados que vêm acompanhados aí da melhor campanha de vocês, acho que é a defesa, né? É a melhor defesa de toda a competição, com seis gols sofridos. E o melhor ataque do grupo, um dos melhores ataques também da CIC. E aí você tem mérito, né, Liz, o artilheiro aí do time, da competição. Comenta isso para a gente, Felipe. São números que deixam vocês também tranquilos? Não sei se essa seria a palavra correta para usar, mas que dá um pouquinho mais de leveza para trabalhar. No futebol, a gente, às vezes, se apega muito a números, né? E é bacana, querendo ou não, mostra que o time está vivendo um bom momento, que não só ali um ataque, mas como também a defesa do time em um todo está bem, né? Acho que esse é fruto de treinamento, é fruto do que o professor Léo vem passando para a gente. Mas, como eu falei, cada jogo é cada jogo. Se amanhã a gente não entrar ligado, não entrar firme, humilde, pézinho no chão e ralar a bunda ali de novo, a gente pode tomar um gol, pode acabar perdendo uma invencibilidade em casa. Então, cada jogo é cada jogo. Que amanhã a gente possa entrar mais uma vez forte aqui e continuar fazendo com esses números melhores, né? Mas são apenas números, a gente fica satisfeito, né? Mas são apenas números e eu acho que quando a gente entra dentro de campo ali, a gente tem que dar o nosso melhor para trazer o resultado positivo. Sempre que a gente fala de defesa, que tem alguém de defesa aqui para conversar com a gente, eles falam muito que o mérito é de toda a equipe porque começa lá na frente. Ou seja, começa contigo ali, né? Essa parte de marcação. Como olhar para esse momento em que o Botafogo tem essa melhor defesa, menos de, não existe, né? Menos de um gol por partida, mas na divisão estatística é isso, né? 0,6 por partida. É um mérito de tudo, é uma defesa bem consolidada, todo mundo assume esse papel da marcação. Ah, com certeza. Hoje o futebol moderno, hoje, ele exige que todo time marca, né? Desde o centroavante e ao vaneiro. Então, acho que nosso time tem aproveitado bem isso, né? Tem sabido atacar, marcar. A gente, como você falou, desde lá da frente a gente ajuda o pessoal aqui, recompõe. E eles também lá de trás, quando a gente chega bem lá na frente, é porque eles também estão protegendo bem a nossa defesa ali. E a gente fica mais à vontade de arriscar lá na frente, de fazer alguns jogados. Mas, acho que é um mérito da equipe e que a gente possa continuar desse jeito. Os meus últimos jogos foram seis gols, né? Vocês marcaram sem tomarem um também. Prova que vocês realmente estão bem alinhados. O Botafogo definiu uma base, definiu uma estratégia de jogo. Está nesse caminho da classificação e do acesso, Felipe? Ah, com certeza. Acho que, como eu falei um dia na entrevista aqui, acho que foi antes do jogo contra o Tom Benci, né? Que, depois do jogo contra o Tom Benci, a gente ia mostrar mesmo que o Botafogo estava ali para brigar mesmo para a classificação com mata-mata e, consequentemente, pelo acesso. Então, é isso. A gente trabalha duro, forte todos os dias aí para mostrar nosso valor. Acho que o jogo se citou. A gente vem chamando a atenção não só dos times aqui do nosso grupo, mas, de repente, o de lá também. Mas, ainda falta objetivos, metas para a gente aí. Acho que, quando a gente concretizar mesmo essa classificação, a gente vai ficar mais tranquilo. Mas, até a gente vai continuar trabalhando e pensando no jogo de amanhã, que é contra o Louverência. Legal. Ô, Felipe, só uma curiosidade. Acho que, assim como a gente na imprensa esportiva, para vocês também a Copa é um momento sensacional, né? Jogo o dia inteiro. Como é que vocês vão encaixando aí os jogos na rotina de vocês? Ah, a gente dá um jeito, né? Hoje mesmo, hoje de manhã, eu estava lá em casa assistindo. Gritei, como se fosse um torcedor mesmo. Vibrei muito. No último jogo mesmo, contra o Bragantino. A gente jogou contra o Bragantino no dia seguinte, era o jogo do Brasil. Aí, conversando com o Yuri, até brinquei. Falei, Yuri, vamos ganhar esse jogo hoje. Porque a gente assistiu o Brasil amanhã, feliz, né? E a gente encaixa, sim, porque é Copa do Mundo. É de 4 em 4 anos. Então, é uma competição importante. É onde a gente consegue aprender um pouco, né? Porque tem os melhores jogadores do futebol mundial. Então, a gente tem que tirar esse tempinho, sim, para assistir. E não deixa de servir. Serve como aula para a gente também. Ô, Felipe, e dá para dizer que o Botafogo hoje está melhor que a seleção brasileira? Em números e estatísticas? Ah, não. O Botafogo vive um momento bom. O Botafogo vive um momento bom. Dentro da competição que ele disputa, que é o campeonato brasileiro da CSC. Mas não tem como comparar com a seleção brasileira lá. Tem muito craque, tem um dos melhores jogadores. É a seleção brasileira, né? Todo mundo respeita. Mas o Botafogo vive um momento bom aqui. Muito bom. E a seleção espera também que consiga manter esse nível na Copa. E nos traga alegria com o Hexa também.